Tá afim de curtir os melhores games de ação e os melhores games deste ano? Então acesse já o site da Zillion Games, link na descrição. Meu amigo Mito, Dinho Player aqui trazendo mais um Minuto Xbox pra você, edição de quarta-feira. E parece que a dona Microsoft tá endoidando, pois é, mais promoção pra você tá aproveitando no seu Xbox One. E antes de eu te falar, eu já peço pra você clicar no like, compartilhar, se inscrever no canal. E caso ainda você já seja um inscrito, clique no sininho para receber as notificações do canal. Ontem eu divulguei uma notícia que a Xbox Gamepad estava com uma mega promoção. Dois meses por apenas R$ 2,00. E parece que a promoção não ficou só na Xbox Gamepad. A Xbox Live Gold também está custando R$ 2,00. É isso aí, dois meses por R$ 2,00 na Xbox Live Gold e também dois meses por R$ 2,00 na Xbox Game Pass. Tá imperdível pra você que é dono de Xbox One aí, não assina a Xbox Live Gold e também não assina a Xbox Game Pass. Agora não tem mais desculpa pra você não jogar online no seu Xbox One e também não aproveitar os jogos da Xbox Game Pass. Corre lá e aproveita logo essa promoção e já começa a assinar, que tem prazo, hein, meu amigo mito? Ela só vai até o dia 22 de fevereiro. Então corra lá e assina logo a Xbox Game Pass e também a sua Xbox Live Gold. Eu espero que você tenha curtido mais um Minuto Xbox. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz, felicidade sempre. Falou!